Eu tive conhecimento do trabalho do Paulo através de amigos e colegas que repetidamente me falavam do Paulo Villena, Paulo Villena, Paulo Villena, com um fascínio tão grande. Agora descobri a diferença entre ter uma empresa e ser empresário. Sentimos muitas melhorias nos resultados da empresa, não só ao nível da produtividade, ao nível dos resultados propriamente ditos, mas também ao nível comportamental. Da maneira como cada líder começou a pensar o seu negócio, a estar focado naquilo que era realmente importante no seu negócio. Da maneira como as estratégias eram definidas, o estabelecimento de processos que não existiam e que agora começam a ser uma realidade na nossa empresa e nos procedimentos de gestão do dia a dia dos nossos líderes. E essa foi uma mais-valia importantíssima que nós ainda hoje não conseguimos quantificar o valor que isso nos pode trazer para a nossa empresa, porque é intangível. Uma medida e uma decisão repercutida todos os dias ao longo da nossa vida, a nossa empresa, nós não podemos quantificar a rentabilidade dela, mas que foi de um enriquecimento absolutamente fantástico para os nossos líderes, é inegável. Se o meu filho, ou a minha filha, ou a pessoa que eu mais amo, tivesse que começar um negócio com 5 euros numa loja online amanhã, o primeiro investimento que eu fazia nessa pessoa era dizer-lhe, vai fazer um curso com o Paulo Guilhena. A todas as pessoas que têm a ambição de serem empresários dinâmicos, de sucesso, e levantarem-se todos os dias motivados, aconselho qualquer dessas pessoas a ver um curso com o Paulo Guilhena, porque vale a pena. Ainda não se esqueça de fazer um curso com o Paulo Guilhena.